Por que é que você, muitas vezes age assim, incoerente sem ter O dom, o amor que Deus te ensinou Se você quer ir para o céu, deve amar os irmãos E saber controlar, os impulsos do teu coração Existem palavras que ferem E podem até magoar Se os teus lábios acusam Você não sabe amar Deus amou o mundo De tal maneira Que entregou Seu filho É uma pena 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 Que você Ainda não aprendeu Ou não deu Ou não deu Ou não deu Ou não deu O sétimo capítulo De Mateus O sétimo capítulo É uma pena 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 Que você Ainda não aprendeu Ou não leu, ou não leu O sétimo capítulo de Mateus Amém